Música 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 E é o sucesso! O sucesso o sucesso o sucesso o sucesso Música 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 O seu sorriso se enche de nós Já me acostumei pela última vez Vocês, mas o passado já brincou Eu não quero mais ouvir sua voz O seu sorriso se enche de nós Já me acostumei pela última vez O seu sorriso se enche de nós